Agora a gente volta a falar do caso envolvendo Ana Paula Campestrine, que vocês acompanharam aqui no Cidade Alerta. Ela é natural de Lontras, na região do Alto Vale, e foi executada, assassinada no Paraná, quando chegava com seu carro em casa. A nossa equipe de reportagem da Record RIC TV lá do Paraná, refez os possíveis trajetos percorridos por Marcos Antônio Ramão, da sua casa até o clube recreativo onde ele trabalhava, porque o Marcos é apontado pela investigação policial como o principal suspeito de cometer o crime. E vejam só, ele teria recebido mais de 30 mil reais para tirar a vida de Ana Paula. Marcos Antônio Ramon parece estar cada vez mais enrolado na própria mentira. Ele aguardou a saída dela, estava esperando, e a perseguiu até o local, até a cena criminosa. O homem que negou ter atirado 14 vezes em Ana Paula Campestrine, de 39 anos, já não tem mais para onde fugir. Não só ele que marcou o horário para a vítima estar lá, como também recebeu a mensagem do exato momento que ela estava saindo da secretaria. E esse não é um trocadilho porque ele está preso, mas é uma constatação. Praticamente todas as provas levantadas pela polícia confirmam que era Marcos quem estava na moto e foi ele que sacou a arma para atirar em uma mulher inocente. Marcos já foi até professor universitário e coleciona uma acusação de assédio sexual. Estava desempregado até ser chamado para ser diretor financeiro de um clube recreativo. O convite foi do amigo Wagner Oganauskas, o ex-marido de Ana Paula. A mulher que foi executada na terça-feira passada em frente ao condomínio em que morava com a atual namorada Luana. Para a polícia, Wagner e Marcos são apontados como mandante e autor da execução. As investigações revelam que Marcos recebeu uma proposta de mais de 30 mil reais para matar a ex-mulher de Wagner. Quando foi preso, Marcos negou qualquer envolvimento com o assassinato. Mas nós vamos te mostrar agora todo o trajeto feito pelo atirador no dia do crime. Coincidentemente, é o mesmo trajeto que Marcos fazia para chegar até o clube recreativo. Na casa onde Marcos... A gente veio só para confirmar se o Marcos morava aqui mesmo com a senhora. Ele é meu inquilino, era meu empívio. Ele não é sobrinho da senhora, nada assim? Não, ele é meu primo, de longe. Entendi, entendi. E ele... eu tenho duas casas. E a do fundo ele morava lá de inquilino. Fazia muito tempo, dona Sônia? Eu morava aqui. Ele morava aqui? Não, dois anos aqui. Dois anos já. Na verdade, eu vim mais para ver, para confirmar que ele morava aqui mesmo. E se em algum momento ele veio com aquela moto para cá, né? Nunca viu. Nunca viu. Eu tenho uma moto vermelha. Saímos então da casa de Marcos e iniciamos o trajeto até o clube recreativo. Marcos pediu para a mulher, que fez o agendamento para a Ana Paula estar aqui naquela terça-feira, perto das nove horas da manhã, avisasse a ele o momento em que a Ana Paula estava saindo. As câmeras de segurança aqui da região mostraram o exato momento em que a Ana Paula dá a ré aqui no carro e logo depois ela já passa por essa rua aqui, seguindo até a outra esquina. As imagens de câmeras de segurança também mostram que logo que a Ana Paula vira à esquerda, o Marcos vai atrás dela. Essa imagem é da rua lateral do clube, quando Ana Paula já está sendo seguida pelo motociclista. Dali até o condomínio onde a Ana Paula morava, a distância é de 11 quilômetros. E o segundo trajeto que nós fizemos então foi saindo do clube recreativo e vindo até aqui o condomínio onde a Ana Paula estava morando no bairro Santa Cândida. E as imagens você lembra que foram apresentadas. A Ana Paula vem daquela direção, logo que ela para aqui na frente do portão. Para entrar no estacionamento, ela é abordada, ela é fechada. De acordo com a polícia, é o Marcos mesmo que está em cima da moto, saca a arma com a mão esquerda e atira pelo menos 14 vezes. A Ana Paula não teve nem chances de defesa. Logo depois do crime então, o Marcos dá a volta e retorna pelo mesmo caminho. De acordo com a polícia e com as imagens coletadas do dia do crime, o Marcos voltou com a moto até perto de onde ele mora, lá no bairro Rebouças. Mas até agora, essa moto não foi encontrada. Marcos negou para a polícia que estava com a moto vermelha no dia do crime, mas nós tivemos acesso à reprodução de um áudio em que ele confirma que a moto era dele para um funcionário do clube e que a deixou lá por algum tempo. Opa Marcos, deixa eu te falar, tem uma moto dentro do galpão? Tem sim, é minha, está aí dentro. Não tem placa, é novinha. Familiares e amigos da Ana Paula aumentaram a recompensa para que alguém denuncie onde está a moto utilizada no dia do crime. O objetivo é conseguir juntar a última e fundamental prova que coloca Marcos na cena do crime, já que dificilmente ele deve confessar o que fez.